Música Cobertura do primeiro rodeio crioulo de tapes, oferecimento, lojas, quero, quero, fazer parte da sua vida, é tudo pra gente. Galeteria do Talésio, muito mais do que um galeto. Panther Auto Peças, a qualidade e confiança que você precisa para o seu veículo está aqui. Escritório de Contabilidade, Paulo Gelon e Luciane, você e sua empresa merecem confiança. A Leandra Peregrino, corretora de imóveis, o sonho de você e sua família, nós realizamos. Escola de Educação Infantil Monteiro Lobato, muito mais educação para seu filho. Fundação Luzia Tejada e Faculdade São Brás, construindo objetivos. A estrutura do Parque do Complexo Turístico de Lazer Cidade dos Cavalos, sede do primeiro rodeio crioulo de tapes, está quase pronta. Ainda nessa tarde de quinta-feira, muitas equipes trabalham para finalizar tudo, porque a partir de amanhã, sexta-feira, às sete horas da manhã, os portões estarão abertos para receber todos que participarão desse evento. E aqui nesse lugar onde nós estamos, é uma visão privilegiada da cancha. É aqui que o narrador fica e consegue acompanhar todo o rodeio. Logo ao fundo, a gente enxerga então o local onde ficará o público e as arquibancadas com cobertura, com uma completa estrutura e com qualidade para receber as pessoas que participam do primeiro rodeio crioulo de tapes. Vem para cá você também, não esquece, ingressos a R$ 5,00 individual ou o pacote para os três dias por R$ 10,00, à venda aqui na portaria do Complexo Turístico de Lazer Cidade dos Cavalos, na Avenida Cis Brasil, quase na RS 717, bem pertinho do CTG e também do Sindicato Rural de Tapes.